A Espanha é um dos mercados de vinhos mais procurados e mais influentes do mundo e não tem como dizer que eles não entendem dessa bebida. Mas qual o segredo para produzir vinhos tão bons? Fique aqui comigo até o final e descubra nesse vídeo o motivo de toda essa qualidade. Bom, a Espanha é um país que possui excelentes produtores de vinho. E essa bebida está enraizada tanto na sua cultura quanto nas suas tradições. E tudo aqui se celebra com um bom vinho. E até as práticas de cultivo e produção são repassadas de uma geração para outra. Então não é difícil encontrar pequenos vilarejos com alguma vinícola familiar centenária. Mas esse amor pelo vinho é apenas um dos motivos que tornaram a Espanha o terceiro maior produtor de vinho do mundo. E um lugar de destaque desses traz consigo as responsabilidades de se manter no topo. E isso só é possível quando se desenvolve produtos com qualidade. E nessa busca por desenvolver produtos com qualidade cada vez maior, a Espanha adotou um sistema de controle que no início do século XX havia sido muito bem sucedido em Portugal e também na França. E com o passar dos anos e os avanços nas técnicas de vinificação, foi necessário remodelar esse sistema criando outras formas de classificação dos vinhos. E hoje a gente consegue entender como esse sistema atua através da pirâmide de qualidade dos vinhos da Espanha. Bom, e nós vamos entrar agora nos níveis que compõem essa pirâmide de qualidade. E se você ainda não curtiu esse vídeo, essa é a sua chance. Curta o vídeo, se inscreva no canal, que essa interação que você faz com a gente através de comentários e curtidas, esse é o nosso controle de qualidade. Só assim a gente fica sabendo se você está gostando do canal, se você está gostando dos assuntos, e isso faz com que a gente melhore cada vez mais também. DOP e IGP Essas duas siglas dividem a pirâmide de qualidade dos vinhos em dois grandes grupos de proteção. A DOP, que significa Denominação de Origem Protegida, ela possui subgrupos mais restritivos. E é onde a gente consegue classificar os vinhos por vinho de qualidade com indicação geográfica, denominação de origem, denominação de origem qualificada e vinhos de pago. Já o IGP, que significa Indicação Geográfica Protegida, ela contém os vinhos da terra. Ela possui um processo de qualidade, ela possui umas normativas, só que com uma restrição muito menor do que a do grupo anterior. Bom, vamos ver algumas características de cada um desses subgrupos e entender o que os torna mais restritivos de acordo com a sua posição na pirâmide. Mas, antes de começar, eu tenho que deixar claro que, por exemplo, um vinho que está descrito como vinho da terra não necessariamente é pior do que um com denominação de origem. Segue aquela mesma ideia de que um vinho caro não necessariamente é um vinho bom. Certo? É importante a gente frisar isso para que a gente não crie um preconceito com os vinhos que estão na base da pirâmide. A gente sempre tem que levar em mente que o melhor vinho é aquele que a gente ainda não experimentou. Certo? Então, a nossa meta é experimentar vários vinhos e de todas as partes da pirâmide que for possível. E, lá para frente, a gente escolhe o que o nosso paladar gostou mais. Certo? Então, vamos seguir. Vinhos de mesa Esta é a categoria de vinhos mais básica na Espanha e é concedida a vinhos que não se enquadram em nenhuma das demais categorias. Por isso, ela geralmente não é nem listada na pirâmide de qualidade. São enquadrados como vinhos com qualidade inferior por permitirem uma maior flexibilidade dos produtores uma vez que eles podem utilizar excedentes de qualquer outra região mesclar diversas variedades de uvas e também por não ser possível conhecer o ano da colheita dessas uvas. E como são muitas as vinícolas que fabricam esses vinhos e que não são registradas fica impossível saber um número exato que está abaixo desta categoria. Vinhos da Terra Esta é a única categoria IGP e compõe a base da pirâmide e para os vinhos que estão sob essa categoria é necessário que possua uma região delimitada para sua produção ainda é possível utilizar uvas de outras regiões mas pelo menos 85% das uvas tem que ser produzidas na região delimitada e no rótulo é necessário indicar o nome da região delimitada as variedades de uvas que estão sendo utilizadas naquele vinho o teor alcoólico e também algumas características organolépticas como por exemplo aroma coloração a coloração do vinho e na Espanha existem 43 regiões que estão sob essa indicação atualmente Vinhos de qualidade com indicação geográfica Bom, essa categoria é a primeira DOPE da nossa pirâmide e é basicamente um estágio de preparação para os produtores que desejam elevar as suas vinícolas da classe Vinhos da Terra para a classe Denominação de origem para essa passagem é necessário que essas vinícolas se mantenham por no mínimo 5 anos nessa etapa e o que diferencia essa categoria da categoria anterior Bom, agora as uvas devem ser 100% colhidas dentro da região delimitada assim como todo o processo de elaboração e envelhecimento dos vinhos atualmente há 7 áreas sobre essa DOPE na Espanha Denominação de origem Essa é a categoria mais conhecida quando falamos sobre qualidade dos vinhos e possui os seguintes requisitos As uvas devem ser procedentes da mesma região onde é produzido Só se pode utilizar uvas autorizadas A área A área delimitada deve ser ainda mais restrita do que a área da categoria anterior Deve cumprir com padrões de qualidades exigidos em normativa Deve manter um nível de produção estabelecido nas videiras Deve seguir um método de vinificação e envelhecimento estabelecido também E algo que é extremamente importante Os produtos devem ter alto prestígio na região E também o órgão controlador Ele deve ter um controle criterioso em todas as etapas da produção do vinho E na Espanha atualmente existem 69 denominações de origem Denominação de origem qualificada Bom, para essa categoria além de todos os procedimentos exigidos de uma denominação de origem a qualificada ainda deve ter passado no mínimo 10 anos como denominação de origem e também comercializar 100% da sua produção através de bodegas inscritas e localizadas dentro da sua região geográfica delimitada Bom, na Espanha existem duas denominações de origem qualificadas que são Rioja e Priorá Vinhos de Pago Bom, os pagos são pequenas extensões de terra São sítios rurais produtores de uva que possuem um solo e ou um microclima que acrescentem características ao produto que o difere de todos os produtores do seu entorno Caso este pago esteja incluído dentro de uma doca uma denominação de origem qualificada então o seu produto será nomeado como vinho de pago qualificado e esse vinho ele deve ser produzido dentro do próprio pago ou em uma ocasião excepcional em caráter excepcional ser produzido em uma vinícola muito próxima do pago os procedimentos de qualidade esses requerimentos de qualidade devem ser seguidos no mínimo os mesmos que são indicados para a categoria anterior ou seja para a denominação de origem qualificada e o órgão controlador do pago deve ser o mesmo da denominação de origem ou denominação de origem qualificada onde esse pago está incluído atualmente na Espanha existem 14 pagos com esse tipo de titulação bom e esses são os motivos da qualidade dos vinhos espanhóis eles possuem diversas entidades de controle de qualidade e os procedimentos são fiscalizados constantemente além da identificação com a bebida os produtores ainda seguem arrisca todos esses procedimentos de qualidade porque eles almejam elevar a categoria das suas vinícolas para categoria maiores bom e estamos chegando ao final desse vídeo e o vinho que nos acompanhou hoje o qual eu recomendo é um vinho produzido aqui em Castilla La Mancha na região de Albacete e é um é um IGP é um Vino de la Tierra Vino de la Tierra de Castilla é um vinho branco e ele é produzido pela através da casta francesa Bionier é o vinho 1564 casta Bionier bom obrigado a todos vocês que ficaram até o final do vídeo se vocês gostaram do vídeo então compartilhem com outras pessoas deixem a sua curtida ativem o sininho também para receberem os próximos vídeos que vamos fazer e deixem nos comentários se você já sabia sobre essa classificação dos vinhos espanhóis e para nos ajudar já torne-se um inscrito do nosso canal também tá certo até o próximo vídeo obrigado a todos vocês e salut